Ramblin Vaim canta Assum Preto Assum Preto Segura Os Olhos Não Mesmo Doir Cantar Os Olhos Ramblin Vaim canta Assum Preto Ramblin Vaim canta Assum Preto Praczne Assum Preto Ramblin Vaim canta Assum Preto Freto Assum Preto Ramblin Vaim canta Assum Preto Vida de chão, mas não pode ir à vôr Mil de jantos e lá, lume da lula E te rindo cê do ar, lume da lua Mil de jantos e lá, lume da lua E te rindo cê do ar, lume da lua O resto preto, meu cantar E tão triste como o tio Também roubaro o meu amor Que era lua, lume da lua Também roubaro o meu amor Que era lua, lume da lua Também roubaro o meu amor Que era lua, lume da lua Também roubaro o meu amor Que era lua, lume da lua Que era lua, lume da lua